Rita de Cássia de Santos Pereira Silva Eu sou a esposa do comerciante que faleceu em Tamaraju que tá todo mundo comentando, que não sabe o motivo da morte Meu marido estava comendo à noite engasgou com um pequeno urso de costela Eu levei ele no médico na quinta-feira à noite A médica só olhou superficialmente, não fez raio-x E aí ele mandou ele pra casa e falou que a garganta só estava machucada Aí ele ficou sexta e sábado, eu senti muita dor Sai muito, saia coisa da garganta dele Ele não estava suportando mais, no domingo levamos de novo Exigimos um raio-x, que foi feito o raio-x E foi visto que o urso estava na garganta dele ainda Aí internaram ele lá, mas também não fizeram nada Só internaram e ficaram esperando uma chamada de outro hospital E ele foi sofrendo e sofrendo até as três da manhã Que deram a nebulização e foi aplicado o dipirona Aí quando eu e ele sofrendo a noite toda, fadigando Eu chamei o médico, ele chegou lá e falou comigo Que o que ele podia fazer, ele tinha feito já por ele E aí quando foram as três e meia mais ou menos Ele deu uma parada Aí que o paciente de dentro do quarto Que conseguiu acordar o pessoal do hospital Que chegou os enfermeiros Que foi apertando o coração dele 25 minutos depois que o médico chegou Pra tentar fazer alguma coisa Mas também não fez nada Nem aquele aparelho que liga, que põe no peito dele Eles não colocaram Meu marido morreu, meu amigo Ele morreu jogado lá no hospital Ele não morreu sozinho porque eu estava com ele Mas ele não teve atendimento E eu estou falando isso Para que não venha a acontecer com outra pessoa É só por isso Obrigada